Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Estere e... E hoje, ela tá com vergonha, porque a gente tá aqui no meio de tudo. A gente veio gravar o desafio das duas opções, né, amor? Num lugar diferente, né? A gente sempre grava no mercado. Hoje vai ser um lugar totalmente diferente e nós vamos ganhar de novo. Eu vou ganhar. Ah, não, não vai. Dessa vez, não. Gente, eu vim num local diferente pra me dar sorte, porque eu vou ganhar dessa vez. Não, eu vou ganhar agora, amor. Deixa a mamãe ganhar uma vez. Papai sempre ganha. Deixa a mamãe ganhar. Ele sempre ganha. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Bora! Olha aqui, eu encontrei uma mãozinha da Vandinha. Eu vou dar pra Giovana pra ver se ela vai gostar. O que que foi? Você não tá vendo nada, hein? Já escolhi, amor. Já, já escolhi você. Ele sempre avacalha, né? Não, ele sempre faz de tudo pra ele ganhar. Olha isso! Olha o tamanho da boneca. Tá bom, gente. Vai ser essa boneca aqui. Ela é muito grande pra você, filha. Versus uma mãozinha da Vandinha. Pra colocar na cabeça e brincar. Olha que legal! Qual que você quer? Escolhe. Qual que você quer, filha? Você levanta pra escolher, ó. A mãozinha da Vandinha. Ou a boneca? A mãozinha da... A boneca. Filha, é muito grande essa boneca. O seu pai tá avacalhando. Nem vai caber nesse carrinho essa boneca. E agora? Meu Deus! Vou ter que pegar o outro carrinho. Tem mais desse? Tem. Vou pegar o outro carrinho. Tá. Pera aí. O papai vai pegar o outro carrinho. Porque esse não vai dar. Ô, filha. Pega esse aqui, ó. Escolhe esse. Não! Vamos, vamos. Eu corto essa imagem. Eu corto o vídeo e ninguém vai saber. Tá bom. Tá bom. Eu acho a mãozinha... Olha aqui. A mãozinha dela é muito mais legal. Olha isso. Olha isso. A gente pode dançar. Enquanto tem a mãozinha dela. Olha a mãozinha dela mexendo. Não, depois eu não vou comprar mais. Deixa aqui a mãozinha da valandinha. Olha esse negócio. Não cabe nem assim, ó. Segundo round. Vamos lá, gente. O que você vai escolher, amor, daqui? Ai, deixa eu ver. O que eu posso escolher? Desce a prateleira aqui, amor, ó. Essa prateleira toda. Deixa eu ver. Tô indecisa. Tá, pronto. Vamos lá? Viva! Você prefere esse aqui, ó, bem lindo, de colorir. Olha aqui, que lindo. Esse é pra colorir com tinta, ó. Você prefere esse ou... Mostra aí, pai, qual que é. Esse aqui é o quê? Isso aqui é kit tênis. Isso. Eu vou colocar pra ele e ele já acabou. Qual que você quer? Eu quero ele e já acabou. Tá, então pega o que você quer. Eu quero ele e já acabou. Ah, o teu quebrou? Já, mas... Porque você não cuidou, né? Não, eu peguei. Não, o Ademir de boche. Perdi. Perdi de novo. O que você ganhar vai ficar no teu carrinho. O que for meu que ela pegar vai ficar no meu, tá? Vamos lá, então. Terceiro round. E dessa vez eu estou escolhendo isso aqui, ó, Diva. Um carrinho do Homem-Aranha. Muito legal. E o do papai é o quê? Eu escolhi um carrinho do dinossauro. Que tortura todas as pedras. Não, mas o do Homem-Aranha é muito mais estiloso, porque é de super-herói. Entendeu? Qual você quer? Eu aí. O de super-herói? Ei, ela escolheu o de super-herói. E aí, eu vou escolher um papai, mãe. Consegui vencer essa, minha gente. Então agora vamos pra quarta rodada? É isso? Quarta rodada, ó. Vamos lá. Diva, minha linda, minha princesa, minha rapunzel. Vem aqui. Você prefere... Apresenta a sua coisa aí. Uma maleta... Uma maleta dos... Como é o nome disso aqui? Patrulha Carniana. Patrulha Carniana. Maleta de maço. Tá, mas calma. Calma, olha o meu. Deixa eu apresentar o meu agora. Ou você prefere esse aqui da Patrulha Carniana. Muito mais legal. Ele tem várias massinhas. E ele tem, ó... Forminhas pra você fazer Sky. Pra você fazer o bombeiro. Pra você fazer o Chase. o Rocky, o Zuma. Todos. Qual que você prefere, filha? Massinha. Mas isso aqui é massinha também? Patrulha Carniana. Patrulha Carniana. Cara, eu tô cansada de fazer esse desafio. Gente, se vocês não insistirem muito pra mim continuar, eu não vou mais gravar desafio das duas opções. Porque o Ademir sempre ganha. Não, tô cansada. Deixa eu te devolver aqui. Tô cansada já de perder. Qual que é? A rodada? Quinta? Quinta rodada. Vamos lá. Ademir, apresente o seu negócio aí pra Diva. Não sou Barbie Girl. Mas se você quiser, o papai vai dar pra você. Barbie Girl. Filha, calma. Mostra pra ela o que que é. Filha, é pra fazer colar, pulseira. A Diva nem gosta de colar. Filha, dá pra fazer pulseira. Dá pra fazer colar. Vai, agora é minha vez então. Um Ademir que apresentou a dele. Filha, ou você prefere esse carro da Peppa. Com controle. Com controle. Ah, ela já escolheu. Beijo, beijinho, beijão. Tá? Muito boa. Bate aqui, garota. Bate aqui, ó. Por que topo isso aqui, a barraca? Eu já tenho. A barraca da Barbie. Eu já tenho, pai. Agora já escolheu, não. Não, devolve. Mas tu não tem da Barbie. Mas ela já tem, né, filha? Não tem graça. Eu já tenho. Que sexta rodada que você vai perder. Essa aqui é desse tamanho. Não, não é não. É mentira. Ela é grandona. Cabe cinco pessoas. Tá. Filha, você prefere essa barraca da Barbie, já que você tem barraca, ou o Marshall pra brincar com a Skye. Ela tá sem amigo, né, Skye? É isso mesmo, pai. Tem que ter um amigo pra Skye. Vamos lá, então. É, é um ótimo. Olha aqui, filha. Esse aqui é o piano que canta a música do São Paulo. Que falsa, que mentira. Somos campeões. Não, é mentira, filha. Você prefere esse teclado aí. Eu prefiro aprender. Ou você prefere esse daqui de tocar também, de fazer barulhinho. Igual esse, só que é da Patrulha Canina, esse, ó. É inferior, acho que é muito bonito. Olha aqui, é da Patrulha Canina. Olha aqui, Patrulha Canina. Ele toca Patrulha Canina. Patrulha Canina, Patrulha Canina. Patrulha Canina. Consegui, hein? Vamos pra oitava rodada, papai? Porque eu tô ganhando. Pela primeira vez na vida, eu tô ganhando. Giva, você prefere essa Nerf? Explica pra ela o que que tem. Essa aqui, filha. Você vai e bota algumas coisinhas aqui e faz só. Ou você prefere. Olha aqui que legal esse aqui. Esse aqui é um robô que ele vira um carro. Ele é um Transformers. Ele é um carro e aí ele vira um robô. Ele vira um robô e começa a dançar. Olha aqui. Depois você pode transformar ele em carro. Ele fica assim, ó. Você prefere qual? Escolhe. Qual que você quer, filha? Não. A gente conseguiu empatar. Não. O filho meu era muito mais legal, filha. Atingiu eu. Perdi nessa rodada. Fui atingida. Vamos lá. Próxima rodada. Demir, pode mostrar. Olha aqui. Você sabe a coisa Marcha e o Urso? Agora apareceu a mãe da Marcha. Ela não é a mãe da Marcha. Ela não é. Ela nem parece que a Marcha é a Marcha loira. E o Urso virou um porco. O Urso virou um porco e aquela ali é a mãe da Marcha. Não, vou te mostrar. É de um filme, filha. É a Moana. Vai, mostra. Não, calma aí. Vai mostrar. Olha ali. Ai, que linda. Agora, ou você prefere uma super heroína vermelha. Olha aqui. Ela é voa. Ela voa. Filha, essa aqui dá pra fazer chapinha. Dá pra lavar o cabelo. Não, mas ela é super heroína, filha. Ela é super heroína, cara. É super heroína. Não, brinquedo. Ela é super heroína. E eu não acredito que ao invés de uma super heroína, a Diva escolheu a mãe da Marcha. Que nem a mãe da Marcha. É a Moana. Nem saber explicar, você sabe. Então, vamos fazer assim. Essa é a última rodada, tá? Está cinco... Não, mais duas. Gente, se eu ganhar nessa próxima, vai ter mais uma. Se eu não ganhar, daí vai ser só essa, tá bom? Porque está cinco a quatro. Então, a gente está bem perto. Eu quase achei que eu ia ganhar dessa vez. Mas vamos lá. Última rodada, talvez. Vamos. Mostra, pessoal. O Homem Aranha. Fala, fala em inglês, vai. Spider-Man. Nem assim, o que é isso? Spider-Man. 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 Ah, ele voa. Não, ele não voa. Como é que ele faz, filha? Ele voa na teia dele. Ah, na teia. Tudo bem. Então vamos. Spider-Man versus uma super heroína. Que você falou que não existe super herói menina. Não é coisa feia. Tem. Ela é a namorada do super-homem. Super-homem. Olha aqui, que linda. Não deixou nem eu passar. Tá? É do teu lado. É do teu carrinho, amor. Diva, fique sabendo que você ganhou tudo isso. Olha aqui o que a Diva ganhou. Tudo isso. Mas isso aqui, você não ganhou. Você não ganhou esse. Pode devolver pro pai. Você não ganhou esse. Não ganhou? Porque o papai ganhou de mim. Não ganhou esse carro incrível da Peppa. Olha aqui. Sim, sim, sim. Olha o carro incrível da Peppa. E não ganhou o carro do Homem-Aranha. Tchau, papai. Tchau, papai. Você ganhou esse aqui, ó. Você escolheu. Os meus eram muito mais legais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.